Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Pompéi e Droméis. Hoje eu vou falar pra vocês de como fazer molho de tomate em casa, tá? Mas não é um molhinho de tomate não, não é pegar tomate, jogar no liquidificador e cozinhar. Vou ensinar vocês a fazer um molho de tomate base clássico italiano, tá? Eu fiz bastante pesquisa aí com a galera sobre produção de molho de tomate e eu acho que eu cheguei numa receita aqui que me agradou bastante, então eu quero compartilhar ela com vocês, tá bom? É fácil de fazer, leva cerca de uma horinha pra ficar pronto, tá? Então não é tão rápido, tem o seu trabalho, na verdade mais de uma hora, uma hora de cozimento mais uma meia hora de preparo aí dos ingredientes, tá? Mas cara, fica sensacional, adeus molho de tomate comprado, cara, eu não compro mais, tá? Ainda mais agora que eu tenho tomate plantado no meu quintal, que eu vou ter tomate aí, espero que frequente Então imagina, nunca mais eu sei exatamente o que tem ali dentro, cara, e eu posso temperar o meu gosto Então é muito mais bacana Vou passar os ingredientes pra vocês Só não esqueça, se vocês curtem os nossos vídeos, dê o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos Divulguem o Pompé e Droméis pra mim, me ajudem, tá? Vamos ver os ingredientes lá então, pessoal Você vai precisar de um quilo de tomate, que você tirou a pele, a semente e amassou ele Não passou pelo liquidificador, tá? Que você amassou o seu tomate Você vai precisar de uma cebola roxa pra um quilo E uma quantia generosa, aí um punhado generoso de manjericão Azeite pra refogar a cebola e sal o quanto baste Então agora eu vou mostrar pra vocês o método de preparo Bem pessoal, pra você tirar a casca do tomate Se você não tem uma dessas maquininhas de suco, né? Onde você coloca o tomate picado, ele já separa a bagaça do suco e tal Pra fazer bem caseiro mesmo Pega uma faca, ó E faz um cortezinho bem raso Dando uma volta completa nela, tá vendo? A faca tem que estar bem afiadinha, lógico, pra fazer isso, né? E aí você corta também do outro lado, ó Certo? Só pra você fazer um corte, tá vendo? Em cruz, em toda a casca do tomate Fez isso, você vai jogar ela Acabei de colocar, ó Na água fervendo Já vou mostrar pra vocês que daqui a pouquinho A ponta da casquinha já começa a soltar E aí é só você tirar dali de dentro Puxar com a mão a casca e sair inteirinha bem fácil Olha só o tomate na água, pessoal Mal deu 30 segundinhos, olha aqui Ó, já soltou toda a casquinha, ó É só você puxar toda a casquinha, sai Fica facinho pra você pelar o seu tomate Faz isso com todo ele agora, tá bom? Pessoal, o que nós vamos fazer agora aqui É remover as sementes Então o tomate que nós pelamos agora há pouco lá na água quente Você abre ele no meio, tá? Beleza? E com o dedo você remove toda a semente dele E deixa pra fora, tá? Então você abre as cavidades do seu tomate Joga toda ela ali, beleza? Faz isso com todos os seus tomates, mesma coisa Abre aqui Com o dedo remove toda a sementeira E pronto Por quê? Porque nós que não queremos semente Nós queremos apenas a polpa Sem a casca E sem a semente Pessoal, a próxima parte do processo É o seguinte Nós poderíamos pegar toda essa polpa aqui Que nós removemos sementes e cascas, tá? Toda a polpa desse tomate E jogar no liquidificador Mas não é o correto pra fazer o molho Verdadeiro molho de tomate mesmo O tradicional Como os italianos fazem, por exemplo Eles têm um utensílio Que é... Cara, é um amassador de polpas em geral Que eles usam pra fazer sopa Pra fazer molho e tudo mais Que consiste em pegar essa polpa aqui E esmagar ela Até que ela vire uma pasta Como no Brasil eu nunca vi esse utensílio Também nunca procurei muito a fundo Em casa nós podemos adaptar com isso daqui, ó Um amassador de batata, tá? Não é a tarefa mais fácil e mais delicada do mundo Mas olha aqui, ó Com jeito ele vai Espirra um pouco pro lado Um pouco pra cima Então pega uma tigela funda E vai apertando Ele vai saindo a sua pasta ali, tá bom? Olha lá Tá vendo? Devagarzinho ele vai passando tudo, ó E vai criando um creminho ali embaixo É aquele creminho que nós queremos, certo? Olha aqui, ó Tá vendo? É essa pastinha aí que nós queremos, tá? Se você não tiver Ou não conseguir utilizar esse utensílio aqui Então o que você pode fazer É pegar toda aquela pasta Certo? Toda essa pasta não Toda essa polpa aqui Ficar o mais fininho que você conseguir na faca Pra aí nós passarmos pra próxima etapa na panela, ok? Então olha aí, pessoal Não foi nem tão complicado assim E olha só como é que ficou, tá vendo? Ele vira uma pastona É essa pastona aqui que eu quero pra fazer o molho de tomate, tá? É engraçado que se você passar isso aqui no liquidificador Em vez de amassar a polpa desse jeito Ele fica até uma cor esquisita Ele puxa pra um rosa Pra um troço muito estranho Muito, sabe? Muito caricatura demais Então passa ele num espremedor desse Ou então pica muito bem fininho com a faca, ok? Muito bem E para preparar a sua cebola Você tem que cortá-la o mais fininho possível, tá? Então o que eu recomendo pra vocês? Corta ela na metade, certo? Ah, por que eu tô usando cebola roxa? Porque a cebola roxa com o molho de tomate Fica um sabor mais integrado, mais gostoso, tá? Se você tem preferência pela cebola branca Usa a cebola branca Mas a roxa fica melhor, certo? Outra coisa importante A cebola tem que ser cortada bem fininha, tá? Então eu tô cortando ela aqui em tiras, ó A tirinha tem que ser, cara, finíssima, tá? Porque na hora do cozimento Ela desapareça por completo, certo? Então pique a sua cebola bem fininha Se você tem maior facilidade pra pegar ela na mão E cortar ela na mão Se você acha que assim ela vai ficar mais fininha Cara, manda ver O importante é que ela fique fina No cozimento Ela tem que cozinhar ao ponto de você não encontrar Crocante de cebola no sabor, tá? Depois que você cortou ela bem fininha assim Você ainda pode virar todos eles de ladinho, ó Que aí como ele tá numa fatia bem fina Fica fácil E aí você Pica todo ele, tá vendo? Bem picadinho, bem fininho, certo? Assim que você tiver com a sua cebola bem picadinha Você vai colocar uma dose Generosa de azeite aqui, tá? Por que azeite de oliva e não um óleo normal? Cara, esse molho já faz super pouco ingrediente Então é interessante que nós façamos com bons ingredientes, tá? Vou colocar até mais um pouquinho de óleo aqui, tá? Aí, ó Que beleza Colocou o óleo, você vai deixar ele dar uma aquecida, tá? E vai colocar a sua cebola bem picadinha, ok? Coloca toda a sua cebolinha aqui Beleza, pessoal? Você vai ver que vai ficar uma boa quantia de cebola E é isso mesmo que nós queremos Porém, não exagere Uma cebola roxa de tamanho médio Para um quilo de tomate Não mais do que isso, tá? E outra coisa Você não pode passar do ponto da cebola aqui E qual é o ponto da cebola? É aquele ponto onde ela tá ficando transparente Mas antes de queimar Quando ela tá com o cheiro mais gostoso dela Vai pelo seu nariz Que você não vai errar o ponto da cebola A hora que ele der A hora que meu nariz acusar que tá no ponto aqui Eu volto a falar com vocês Bom, pessoal Então, enquanto ele termina de cozinhar Eu vou falar pra vocês sobre o nosso tomate, tá? Primeiro, que tomate usar? O ideal seria o tomate pelate, né? Ou você arruma o tomate italiano mesmo Que ele é o específico pra molho Mas como é difícil de achar E nem sempre a gente tá disposto a pagar O preço daquele tomate enlatado, certo? Então você pode usar qualquer variedade de tomate Que você encontra no mercado Eu dou preferência pra aquele tomate rasteirinho, tá? O tomate rasteiro Porque a polpa dele é mais suculenta Ela cria esse creme aqui mais facilmente, tá? Inclusive foi o rasteiro que eu usei aqui Esse primeiro estágio que nós fizemos aqui Chama passata de tomate Que é o tomate sem cozimento nenhum Só ele esmagado, tá? Agora que minha cebola deu o ponto aqui, ó Que ela tá começando a querer sair da cor branca Então eu vou pegar esse creme todo aqui E vou colocar na minha panela, certo? Tente usar uma panela que não seja muito maior, tá? Do que a quantidade de molho de tomate que você tem, certo? Tente usar uma quantidade que seja razoavelmente equivalente Agora aqui, você vai passar ela pro fogo médio, certo? No fogo médio E você vai deixar por pelo menos uma hora Os italianos fazem dois tipos de molho de tomate Partindo desse mesmo princípio aqui Um é o molho que eles chamam de tomate cru, tá? Que na verdade ele colocou aqui Deixou um minutinho pra estar pronto, certo? Pra consumo E o molho de tomate mesmo Que é o que nós estamos fazendo Ele fica aqui cozinhando por pelo menos uma horinha Você vai perguntar Pô Felipe, mas você não falou de alho? Você não falou de pimenta? Você não falou de um monte de ingrediente? Não, porque esse aqui é o molho base Então se eu quero depois transformar esse molho Num putanesca Se eu quero transformar ele num arrabiata Esse aqui é o molho base de tomate Que eles usam lá na Itália, tá? É o mais prático Pra servir de base para os demais, tá bom? Então fogo baixo aqui agora Por uma horinha Só no final nós vamos adicionar o nosso manjericão Se você quiser Pode colocar já o seu sal Tá? Coloca sal quanto basta Coloca e prova Um detalhe que quanto mais maduro o tomate Menor a chance de você ter que fazer correção de acidez, tá? Porque o tomate maduro já está mais adocicado Portanto menos ácido também A sensação ácida já não é tão perceptível Então você não precisa tacar açúcar Pra corrigir a acidez ali Você pegou o tomate verde Além da cor não ficar bonito O sabor também não fica bonito E você tem que tacar açúcar Pra corrigir a acidez dele Beleza? Então fogo baixo aqui agora por uma horinha Senhoras e senhores Um ataque de bom senso aqui na situação, tá? Sempre deixa a panela coberta Pra que a perda de líquidos Seja diminuída, tá? Então você perde menos líquido Consegue cozinhar ele por mais tempo Então aqui já está dando quase uma horinha Você vê que ele ainda está com uma boa quantia de líquido presente, tá? Se você vê que ele está secando demais E ainda está faltando muito tempo pra dar uma hora Não tem problema Simplesmente coloque mais um pouquinho de água Não tem problema nenhum Fazer umas adiçõezinhas de água em pequena quantidade aqui, tá? Mas só lembre-se que ele precisa chegar ao final do processo Bem cremoso, olha E olha que cremão que isso aqui já está ficando, cara A cebola já está praticamente invisível aqui dentro, tá bom? Então o meu molhinho já está quase acabando Eu já mostro o final pra vocês Muito bem, senhoras e senhores Acabei de desligar aqui o meu fogo então Você vê que ele está um molho firminho Porém eu não deixei ele seco, tá? Você vê que ele ainda está bem aquoso Olha só, está vendo que já escorre água fácil ali embaixo Certo? E é nesse momento quando você desliga o seu molho Que você vai pegar o seu manjericão Vai rasgar ele com a mão e vai colocar, tá? Por que eu não coloco o meu manjericão desde o começo? Pô, Felipe, não vai extrair mais sabor? Não! O que você vai conseguir é extrair um sabor amargo E não é o sabor amargo que nós queremos, tá? O que nós queremos é o sabor de manjericão fresquinho, gostoso E não pode picar com a faca pelo mesmo motivo As folhas dão um toque amarguinho Se você corta elas com tesoura, com faca, seja lá o utensílio que você queira usar, tá? Rasgue as folhinhas Beleza, pessoal? Então é isso aí, ó Rasgou as folhinhas Colocou aqui no meio Deu uma bela de uma mexida Tá? Na hora, ó O cheiro do manjericão Hum, cara, sensacional Sensacional o molhinho Então tá aqui Tá feito o nosso molho de tomate Certo? Caseiro Totalmente controlado Totalmente sabendo o que foi aqui dentro E cara, saboroso pra caramba Eu acho que eu conseguiria comer esse cara aqui até de colherada Certo? Então tá feito o nosso molho de tomate, pessoal Bem, pessoal, é isso aí Então esse foi o nosso videozinho de como preparar molho de tomate em casa Agora faz aquela sua massa show de bola Usa esse molhinho de tomate super bacana que nós fizemos aí Que tá super saboroso Super crevoso Ah, ficou muito massa mesmo, tá? Usa pra colocar na sua pizza Enfim Agora a criatividade é sua, meu jovem Beleza? Então muito obrigado E até o próximo video do canal Pompéi Dromense